Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a impressão de que as coisas estão se acelerando. Conversar com os outros irá ajudá-lo a manter o ritmo. O corpo e a mente estão em perfeita harmonia. Você está cada vez mais equilibrado. Seria uma boa ideia fazer algum exercício. Humor Seus planos não avançarão tão rapidamente como você gostaria e sua impaciência causa. Acalme-se. Amor A amizade vai funcionar melhor do que amor. O envolvimento emocional faz você se sentir desconfortável hoje. Você se sente instintivamente atraído a olhar seus ideais de perto. Dinheiro Uma viagem poderia ser um fator determinante na busca de seus objetivos financeiros ao longo dos próximos meses. Trabalho Você terá que fazer um esforço para manter o foco sobre os acontecimentos urgentes do dia. As coisas estão realmente acontecendo muito rapidamente. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã.